Eu nunca contei isso pra ninguém, só a minha mãe que sabe. Depois que eu operei o joelho eu tava no hospital ainda, tava meio grogue da anestesia. E a minha mãe falou que Deus me mostrou tudo o que ia acontecer. Eu não lembro completamente porque eu tava meio assim, né? Aí outra vibe. Mas eu tenho uns flashes de algumas coisas assim que eu falei e que aconteceram. E ele me usou pra falar comigo. Então foi uma coisa muito incrível. Como foi? A minha mãe me disse que eu tava deitada, dormindo assim. Aí eu acordei, eu falei com ela. E eu falei assim, mãe, vou orar. E eu comecei a orar. Você não lembra? Lembra só uns flashes? Dos flashes, aham. Porque eu tava sempre com o olho fechado, porque eu ainda tava muito anestesiada. Aí eu lembro dos flashes quando eu abri os olhos assim. Aí eu lembro algumas cenas do quarto que eu tava. Mas logo veio tudo escuro de novo. Mas ela falou que eu falava assim, que Deus falava comigo. Filha, não te preocupas. O que eu tenho pra você é muito maior do que você tá imaginando. Tenha fé, acredite em mim. Ele tava sempre lá pra... Ele sempre cuidou de mim e nunca deixaria que nada de ruim acontecesse. Que todo o meu processo tava sendo... Seria essencial pro meu crescimento, pro meu amadurecimento, pra minha fé. Pra que eu continuasse acreditando em mim. Que ele colocou esse talento porque eu merecia. Porque eu era uma serva dele. E que eu tinha o coração puro. E que aquelas coisas precisavam acontecer. E várias outras coisas que agora eu não lembro direito. E você falando... Eu falando pra mim. Pra você e as palavras de Deus e sua mãe ouvindo. Minha mãe do lado orando. Minha mãe orando. Falando em línguas também. E chorando muito. Porque foi uma coisa muito especial. Num momento inesperado. Onde eu não tava nem consciente. Então não teria como eu inventar. Ou sentir alguma coisa assim, sabe? Nossa, minha mãe chorando demais. Aí entraram com as enfermeiras. E eu comecei a orar pelas enfermeiras. E foi muito louco assim. Nossa, e é uma coisa muito boa de lembrar. Apesar de eu não lembrar completamente de tudo. Me traz uma sensação muito boa saber que... Que ele tava lá, sabe? Que ele sempre esteve lá. Mas que ele se manifestou completamente. Mas sem usar outras pessoas. Ele me usou. Porque eu acho que seria muito mais importante. Foi muito mais forte dessa maneira. E eu sempre acreditei muito nisso. Que Deus sempre usou pessoas pra falar comigo. Não só da palavra mesmo, né? Do que tá na Bíblia. Mas quando você tá passando por alguma coisa muito boa. Um momento muito difícil. Ele te envia alguém. Ele te mostra num filme. Numa imagem. Num animal. Sabe? Ele mostra esse amor. Esse carinho. Esse cuidado. Tudo que você espera. Tudo que você precisa. Ele tá lá pra você. E às vezes a gente tá pensando tanto na parte ruim. Que a gente não enxerga. E aí que vem o questionamento. E essa parte que é muito difícil, né? Quando você acha que ele não tá lá pra você. E você fica... Por que você não tá comigo? Por que você não tá aqui? E ele só fala... Filha, abre os olhos. Sim. É só você abrir os olhos. Tô aqui pra você. Então, eu sempre busquei ficar de olhos abertos. Pra que eu conseguisse enxergar a presença dele. Saber que ele tava lá pra mim. E esse momento lá na cama do hospital. Foi onde eu senti a presença dele mais forte assim na minha vida. E nas Olimpíadas também. Porque aquela calma que eu tava. A serenidade, gente. Não era minha. Era do Senhor. Juro pra você. Você é ansiosa? Você se considera ansiosa, agitada? Como você se considera assim? Agora você falando que você não é tão calma aqui. Aqui parece que você é tão calminha. Eu sou um pouco ansiosa, sim. Eu sou. Mas eu me preparei bastante, sabe? Pra esse momento. Pra estar na Olimpíada. Pra ir pro Pan-Americano. Eu tenho uma psicóloga. E eu trabalho com ela desde os meus 13 anos. E ela foi essencial pra esse processo, né? Então, o que foi muito importante. É o fato de eu saber que eu tava pronta. Que eu tava preparada. Pra você ter noção. Eu não pensava no que eu precisava fazer lá na hora. Eu só pedia a proteção de Deus. E falava. Rebe, você já fez isso um milhão de vezes. Vai e faz. Tipo, praticamente. Era sempre isso que eu falava. Nos vídeos dá pra ver que minha boca mexe. E é isso. Eu só pedia sempre a proteção de Deus. Pra que nada de ruim acontecesse comigo. Ou com nenhuma outra ginasta, né? Porque a gente nunca gosta que coisas ruins aconteçam na competição. Então, era sempre essa proteção. E você comentou comigo. A gente falando por WhatsApp. Que você tinha um salmo. Durante as Olimpíadas. Que te motivava. Você lia esse salmo? Você lembrava dele mentalmente? Como era essa rotina de fé nas Olimpíadas? Todo momento eu tava em oração. Eu orava de manhã. Eu orava à tarde. Eu orava à noite. Quando eu sentia que eu tava ficando um pouco mais ansiosa com a competição. Porque eu sabia que eu não precisava. Que não tinha necessidade de ter esse anseio. Nessa ansiedade toda. Eu orava. Eu falava com Deus. Eu tava sempre conectada mesmo. E foi muito importante. Eu lia sempre salmo 91. Que eu me sentia muito protegida quando eu lia. E eu levava a Bíblia pra competição. E eu lia no banheiro. Se deixasse você saltava com a Bíblia junto. Botava aqui debaixo do braço. Tava lá. Eu queria uma nova modalidade. Eu lia no banheiro. E foi o que me fez sentir bem. Então se eu precisasse meditar. Eu ia lá e meditava. Se eu precisasse de algo a mais. Então eu tava sempre lá. Conectada. Lendo a Bíblia. Orando. Agradecendo. Porque eu falo. Existe essa questão das pessoas. Ah, eu não tô ouvindo muito bem a voz de Deus. Mas Deus tá sempre nos mostrando. Deus tá sempre nos falando. Muitas vezes nós estamos tão aflitos com as questões do nosso cotidiano. Do nosso dia a dia. Ou com os nossos medos. Que outras vozes, né? Esses ruídos fazem com que a gente não escute bem. E o estar conectado é isso, né? E a palavra, a Bíblia, faz com que a gente se conecte, né? Diariamente. A nossa oração espontânea. O nosso conversar com Deus. Isso a gente tem que fazer realmente diariamente, né? Faz parte da minha rotina. Você falando. Faz parte da sua rotina. No meio do treino. No seu dia a dia. Eu falo. Gente. Vocês que não me conhecem. Não estão acostumados a andar comigo. Eu tenho sempre a Bíblia também junto de mim. Eu tenho umas mais pesadas. Umas menores. Várias versões. Eu falo. Nossa. Você carrega tijolo nessa bolsa? Eu falo. Olha. É um tijolo muito especial. Ainda pra construir tudo com isso aqui. É verdade. Esse é o tijolinho precioso, né? É verdade. Isso é o tijolo. Eu falo. Eu falo. Eu falo. Olha. Eu falo. Eu falo. Obrigado.